Ale, meu querido Ale dos Cebezudos! Fala, Chico! Beleza, lascado? Tô aqui vendo o seu programa. Beleão, sabe o que eu tenho notado? Muito anúncio na OLX de gente vendendo moto passando prestação. Nesse assunto que você tá falando aí. Um monte, cara. Um monte. Sabe outra coisa que eu notei também? Você me corrija se eu estiver errado. Se eu não me engano, a tabela FIP é baseada nos preços de média do mercado, não é isso? Se eu estiver errado, me corrija. É, sim. E eu tô vendo, desesperado, isso falando das motos clássicas e custom, né? Você pega aí uma Shadow 750 hoje aí, tem gente pedindo 35 mil na Shadow 750. É verdade. E fora, né? As Harley, tudo aumentou de preço, aumentou demais. E muitos dos veículos tiveram um preço muito acima de qualquer inflação. Que é justamente baseado no que o pessoal pede da tabela FIP e tal, né? Agora, começo de ano, ah, que gostoso IPVA. Cara, eu tô vendo a galera sambando no IPVA. O cara tá lá todo gostosão, que a moto dele vale mais. E só que ele esqueceu que ele tem IPVA. E eu tô vendo um monte de gente desesperada agora. Tem mais essa, o IPVA. Então, valorizou as motos, cara, eu notei que a galera tá desesperada, porque tá pagando IPVA monstro. Caramba! Quer dizer, superfaturaram aí os valores de tudo que é moto, e agora a conta tá aí, pro pessoal pagar. E o que você tá falando aí de financiamento da moto, é realmente, ó, cara, é uma lástima. Se esse povo tivesse o mínimo de ideia do que acontece. Beijo, Chico! Um beijo, Alê! Seu lindo, valeu! É o seguinte, infelizmente, Alê, a tabela FIP, ela tinha que ser reajustada. Não tem como, porque a tabela FIP, ela é referência pra seguradoras. Não tem jeito, cara. Então, tinha que ser reajustada. Porque o preço dos veículos zero aumentaram. Aumentou, né, na realidade. O preço aumentou, não aumentaram, né. A flexão do verbo é assim. O preço dos veículos zero aumentou. Então, você, quando você tem um seguro na moto, e aí se você dá PT na moto, e se a tabela FIP, que é a referência das seguradoras, não aumenta, como é que você compra uma moto pra cobrir? Se deu PT na tua moto. Obviamente que, antes da pandemia, antes dessa loucura toda, você não conseguia comprar uma zero com o preço da tabela FIP, né. Mesmo que fosse uma moto do mesmo ano ou do ano anterior. Você não conseguia tirar uma zero certinha, né. Mas agora, tá bem mais difícil. Então, a tabela FIP, ela tinha que fazer esse ajuste. Não tem jeito, cara. Porque subiu tudo, a tabela FIP tinha... E era uma das coisas que eu tava apavorado. Porque a tabela FIP, no 2020, ela não tinha subido, cara. Não subiu. Tava lá. E quem deu PT na moto se lascou num período. Mas se lascou bonito. Porque a tabela FIP não tava ajustada de acordo com o aumento dos preços. E aí ficou num limbo. E eu lembro que, quando a BNP, os meninos, o Renan e o Jonas vieram aqui, eles falaram, galera, cuidado com suas motos. Porque agora, a tabela FIP não foi reajustada. Eu lembro quando eles falaram isso. E aí, eu tava travado, cara. Travado. Porque a Veistron... Eu lembro que no ano de 2020, foi 2021, ela tava 50 mil. E a tabela FIP, ela tava 40 e... Sei lá. 44, 40, sei lá. Não tinha aumentado o ano da minha, entendeu? Então, maluquice, velho. Maluquice. Então, infelizmente, esse é o... É o dano colateral do aumento de preços. A gente vai pagar um IPVA mais caro. Mas, infelizmente, tem que ser por causa do valor de referência. Que é a tabela FIP, né? Senão, a gente tá lascado. A gente que tem seguro, tá lascado. Então, infelizmente, é isso. É um dano colateral. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto